Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Apesar da saída dos médicos cubanos do Brasil, os municípios não vão ficar sem atendimento de saúde. Foi o que afirmou hoje o presidente Michel Temer ao participar de encontro com prefeitos aqui em Brasília. No evento, o Ministério da Saúde anunciou a abertura de um novo edital do programa Mais Médicos com 8.500 vagas. A repórter Daniele Popov tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Dani, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente isso. E o presidente Michel Temer destacou aqui no evento a velocidade com que essa decisão foi tomada, com que esse edital foi lançado. Além disso, Michel Temer explicou que essas vagas desses médicos têm que ser preenchidas por profissionais que tenham o CRM. Podem ser brasileiros ou estrangeiros, mas devem ter o registro aqui do Brasil. Vamos ouvir, então, um trechinho do que disse o presidente Michel Temer nesse evento. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Locke, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. Esta é a grande realidade. E não vai deixar desprovido nenhum município brasileiro. Bom, o edital para a convocação será publicado amanhã, nesta terça-feira. São 8.500 vagas, segundo o ministro da Saúde, Gilberto Locke, que vão ser disponibilizadas aí a esses profissionais interessados em ocupar as vagas dos médicos cubanos que tenham justamente esse perfil que eu já destaquei, o CRM aqui do Brasil. Podem ser brasileiros ou estrangeiros, com diploma aqui do Brasil, ou revalidado. Bom, o ministro também afirmou que a determinação do presidente Michel Temer é de que se tenha o menor impacto possível com a saída dos médicos cubanos. A determinação do presidente Michel Temer é de que nós tenhamos o menor impacto possível na ausência de qualquer médico cubano. Nós temos hoje cerca de 17 mil médicos formados no exterior, brasileiros formados no exterior, que estão numa expectativa da publicação desse edital. Temos um número expressivo de médicos brasileiros com o CRM. E nós estamos ainda hoje numa reunião que o presidente Michel Temer determinou, eu e o ministro da Educação, para que nós possamos tratar de uma forma mais ágil, mais rápida, mais eficaz para a implantação de um novo revalida. para que esses médicos brasileiros formados no exterior possam efetivamente exercer a sua profissão com segurança aqui no Brasil. O presidente Michel Temer, o ministro da Saúde e outras autoridades participaram, aqui onde eu estou, da mobilização municipalista, um evento que reuniu gestores e prefeitos de todo o país que estão trazendo hoje e amanhã à Brasília as reivindicações, as últimas reivindicações do ano para os municípios. Roberto, volto com você. Tá muito bom. Obrigado, Dani, pelas informações. E foi inaugurado hoje no Rio de Janeiro o Centro de Operações Espaciais, que recebe informações do satélite geoestacionário brasileiro. Este centro é o primeiro de um conjunto de estações de monitoramento, com investimento de 450 milhões de reais. O satélite já está em órbita desde maio de 2017. A entrega deste centro de operações de alta tecnologia é um passo importante para o pleno funcionamento do sistema que vai permitir o acesso à internet banda larga em todo o território nacional e o emprego da banda X em comunicações militares. É para as comunicações estratégicas de Estado. O que é comunicação estratégica de Estado? É levar todas as condições de banda larga de qualidade que a própria defesa pode utilizar. Então a defesa é proprietária de parte do satélite, ou seja, toda a banda X utilizada pela defesa e o restante da banda CA para uso também de todo o sistema de defesa nacional e também da comunidade como um todo, porque parte dele não vai ser utilizado pelo governo. O que não é utilizado, nós vamos levar a banda larga para todos os rincões deste país. Ou seja, todas as pequenas localidades que hoje não têm acesso à banda larga vai ter acesso à banda larga através desse satélite. Durante a inauguração, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ressaltou que esta é mais uma etapa de um projeto fundamental para o Brasil. Um projeto que irá trazer uma transformação muito importante para o Brasil. Não apenas na qualidade de vida das pessoas, mas também na qualidade dos serviços públicos prestados junto à nação brasileira. Notadamente no campo da defesa, enfrentando o tráfico de drogas, enfrentando o contrabando e fazendo com que haja mais justiça no nosso país. No campo dos serviços públicos, não há equipamento público no Brasil na área de saúde e educação, seja ele municipal, seja ele estadual ou seja da União, que não contará mais com uma banda larga de alta capacidade para oferecer aos seus usuários. Além do mais, esse projeto nos proporciona levar a qualquer canto do país, a qualquer localidade, a banda larga. Este centro do Rio de Janeiro é secundário. Ele tem um papel de apoio ao Centro de Operações Espaciais Principal, que vai ficar na base da aeronáutica aqui em Brasília. A inauguração do centro do Distrito Federal está marcada para o dia 27 de novembro. A estrutura será capaz de proteger os bancos de dados contra choques balísticos, situações de ataque e também desastres naturais. E começa hoje o pagamento do Bolsa Família de novembro. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social irá repassar mais de R$ 2,665 bilhões a um total de R$ 14,227 mil beneficiários. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 187. Com a proximidade do fim do ano, muitos beneficiários do Bolsa Família estão com dúvidas se receberão uma 13ª parcela do benefício. A informação errada circula nas redes sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social esclarece que se trata de um boato e não há previsão desse pagamento. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério, que aparece aí na sua tela. Novembro marca o primeiro ano da nova legislação trabalhista. Desde que entrou em vigor, já foram criados mais de 370 mil empregos formais. A modalidade de contratação intermitente, que permite ao empregador pagar ao empregado só pelas horas trabalhadas, foi um dos elementos que permitiu a criação de empregos. Vamos acompanhar na reportagem. O dono desse bar em Brasília precisava de reforço na equipe de garçons nos fins de semana quando o movimento é mais intenso. Mas a contratação de novos funcionários não era viável, porque eles ficariam ociosos durante a semana. O problema foi resolvido com a aprovação da reforma trabalhista, que modernizou as relações de trabalho e permitiu a contratação de funcionários por horas de trabalho. O movimento de bar e restaurante é maior no final de semana. Então eu vi com muita vantagem eu poder contratar nessa modalidade nova da lei trabalhista. Nessa modalidade de contrato, conhecido como trabalho intermitente, o empregador paga só pelas horas trabalhadas, mas precisa registrar o funcionário e pagar todos os direitos, como férias e o 13º salário, proporcionalmente ao tempo trabalhado. O trabalhador também sai ganhando. Eu tenho um tempo mais livre, eu tenho um filho, eu tenho um tempo para ficar com minha filha e eu consigo também fazer outros freelancers em outros lugares também, para completar a renda. Isso trouxe uma inovação que traz grandes benefícios também para quem precisa desse trabalho, como é o caso de muitos bares, restaurantes, às vezes pessoas que têm fechamento de caixa em determinadas datas, fluxo de vendas maior em determinados períodos do mês. Então todos esses funcionários e todas essas empresas conseguem ser beneficiados por esse trabalho intermitente. Atualmente existem cerca de 50 mil contratos de trabalho intermitente em vigor no país, número que segundo o governo federal deve crescer ainda mais com o aumento das atividades econômicas durante o fim de ano. Agora o intermitente, apesar dele não ter a jornada fixa, ele tem todos os seus direitos que estão previstos no outro tipo de contrato de trabalho, reconhecidos na proporcionalidade das horas trabalhadas. Acho que foi um grande avanço e a gente vai ver muito esse tipo de contrato aumentar, assim como os contratos diferenciados, jornada 12 por 36, jornada parcial, trabalho temporário, para que a gente tenha um mix de opções de contratação que atendam tanto as demandas dos trabalhadores quanto as demandas das empresas. O trabalho intermitente é uma das novidades da lei trabalhista que completou um ano neste mês. Desde que entrou em vigor, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, já foram criados mais de 370 mil postos de empregos formais em todo o país. A gente tem visto aí uma recuperação importante do nível de emprego formal no país e é claro que a gente espera que com o aquecimento da economia, com o crescimento da economia brasileira e o potencial que essa reforma criou ao modernizar as relações de trabalho, que a gente tenha cada vez mais redução nesse desemprego e cada vez mais inclusão no mercado de trabalho. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.